VAMO PORRA! E agora a equipe da LNG vem com esse Zed para a rota no meio. Gosto dessa opção de matchup para o gravitar. Eu não preciso. Não preciso. Você ult a wave com essa coisa. O Gragas ultou, guys, o Gragas ultou. Ultou, ultou, ultou. Tá aqui, greve. O Jojo foi visto ali na pontinha. É, o Minion deu a visão. Mas eles ainda querem engage. Foram pra cima. Vai ter chegada no greve. Tá no dane pra cima do Tazan. Ele tá com pouca vida. É Force Blood. É o Tidak quem leva pra caça. Inclusive isso na rota no topo. Vai à frente o Aetis pra trabalhar dano. Pra cima do Oli. É Red neles. É Red neles. Eu estaco no Kennen agora, tá? Ele tá tentando meter um flash em 1.000. Tô ligado. Ele vai fazer o que? Ó, muito low bot! Muito low bot sem flash! Que pariu. Tô zonando com ult. Flash do Hakan e do Lucian. Só na alta top, não? Vou pegar uma próxima do mid. Vou pegar uma próxima do mid. Vou pegar um pouco dele aqui. Tô subindo. A gente vai ajudar lá. Sim, a gente fight aqui com vocês. Eu chego também. A gente chega, a gente chega. Ó, vou ter pack na pink, tá? Tá. Eu chego, eu chego o primeiro que é o Lucian. Fight aqui é número de vantagem. Eles não tem flash, eles não tem flash. Sem barrigada, eu tenho ult ainda. Tá morto esse cara. Tem 4. Flashou. Puxei mid já, guys. Puxei mid. Cuidado, titã. Ele te mata. Acho que é correto o bot. Ó, eles já estão aqui guardando. Já guardaram tudo. Vamos botar a cara aqui? Eu vou botar a cara. Me espera, me espera. Calma, eu tô na wave do mid, Aegis. Mas eu chego rápido, tá ligado? Ok. Eu posso ir agora. Ih, o Zedman winou. Tô longe. Mas você morre? Perdi tudo, perdi tudo. Perdi flash e heal, tá? Tá. O Gragas não tem flash. O Gragas não tem flash. Você morre mesmo? Morre. Trader. Trader. Não tem problema. Eu quero fightar aqui, cara. Pode fightar também, tá? Pode fightar também. Tô meio longe, tá? Pode bater mid, Aegis. Ó, eu tô no Aegis. Calma, calma, calma. Tem que voltar um pouco. Não morro, eu acho. Ah, morri. Tem um Zed aqui, cara. Tá, eu tô tepando aí. É difícil, mas. Eu não consigo. Ô, Grave, Grave. Vem, vem, vem. Será que dá, Gig? Não dá, sai, sai, sai. Não vi nenhum Zed tepou. Aqui atrás. Achei que era o titã. Caralho, eles só jogam nessa porra dessa wave, mano. Ó, ele vai tentar roubar isso aqui. Guys, guys. Ó. Eles podem só engajar aqui no 20. Ok, não, 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 não. Eles não podem. O Rakan não tem flash. A gente vai. O que que é bom? O Aegis todo. Vai, tu tava sem Osh? Ah, então não dava nem fudendo, pô. Não tinha Osh. É que eles também não tem nada, né? Tá morto também. Flash do Gragas. Tá chegando. Passa o dano do outro lado. Giggle obrigado a flechar pra longe. Eles acabam achando o Aegis na sua selva. Vai ter barril, double kill na mão do Light. E agora começa a azedar. O Giggle também vai ser abatido. É triple kill na mão do Light. Espera o flank do Giggle, não? Espera o cara chegar, velho. Espera o cara chegar, velho. Eu tô chegando, já, já. Aguenta aí. Ó, eles tem visão aqui. Eles querem virar em mim, mas tá suave. Tem cara aqui, tá? Não, eles não tem visão do bagulho. Eles tão entrando aos poucos, velho. Só isso, velho. Precisa, a Irelia tá aqui, velho. Tá difícil, eles vão só dar net. Só baixe nele, não? Sim, ele não tem flash, mas ele tem zone. Tá, ele vazou, ele vai igual pra longe. Faz o Drake? Sim. Exame. Boa base. Problema é que a gente tá... Aqui é boa a fight, se eles tentarem. Tá suave. Eles vão em battle. Eles vão em battle. Que precisa castar B. Caça B. Não, não precisa não. Pelo mid, vamos pelo mid. Vamos pelo mid. Tem um add aqui, tá? O add por aqui. Cuidado com um poke. Fica ligado pro nosso engage agora, mano. Oi, oi, oi. Que isso? Out do drag. Eu tenho ult, eu tenho ult. Zed longe, Zed longe. Consegue pegar o Gragas? Tá sem TP o Zed ainda. Ah, não, ele tem, ele tem, ele tem. Tem, mas... Mano, eu tô muito low, tô muito low, muito low. Zed, TP, Zed, TP. Dp ali. Ele vai me mover só. Só volta, só volta. Eles não fazem nash, eu acho. Mas é um que o Giga morto, que o Giga tem TP. Só não morrer mais, é só não morrer mais não. Versou minha ult aqui. Caralho, tomei o engage de fuck, filha. Isso é louco. Deve até pegar o wave só. Eu tô sem flash, esse cara. O Hakan tá longe, tá ligado? O Hakan tá aqui, ó. Nós tem aqui, o Jace vai tá no nosso... TP. Eles vão voltar aqui, eles vão voltar aqui. Mas eu tô aqui também, pô. Vai voltando, vai voltando, vai voltando. Só ajuda o titã a sair. Tenho ult, eu tenho o Giga. Ó o Zed, ó o Zed sem flash. Zed, matei o Zed. Zed morto. Zed morto, eu tô alto. Matei o Zed, mano. Tá, eu não consigo salvar. Defender ele só. Será que você tem ult, Tita? Esse cara aí tá sem flash, mas como? Ele dá um que... É louco. Ó o Zed. Ai, caralho. Caralho, que... GG, GG. GG, gás. GG, mano? GG. Mano, relaxa, mano. Não, a gente tentou o nosso melhor, só que os caras são muito melhores, realmente. Os caras são bons, viado. Os caras são embas, viado. Cê é louco? VAMO! Nossa, e eu tomei um susto. Caralho, agora eu não sabia não dessa. Puta que pariu. Bora que bora. Summerlands Rift tá aparecendo pra você. É Brasil agora, meus amigos. É todo mundo junto com a Red. Eles começam do lado esquerdo, jogando de calções azuis. Enquanto a Hauan tá jogando do lado vermelho do mapa, do lado direito do seu monitor. Só não tá, né? Tu dá Qzinho nela, se ela fica dando a cara aí? É dive, não? É dive, 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 dive. Tem muita wave. Deixa eu encatar pra ainda. O CELA sem TP, tá? Mas eu acho que ele só vai, foda-se. Def start. Def start. Tá. Tempo? Volta, 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 volta. Tempo, tempo, tempo. A gente não sabe onde tá ali, tá ligado? Ah, eles vão. Guys, guys, guys. TTP, relaxa. Tô de olho. Juju, joga pra cá, joga pra cá. Pega level 3, Juju, pega level 3. TP? Eu tenho. Ah, dá pra frente, dá pra frente, dá pra frente. Flash tá ali, a gente ganha. Sem flash os dois, leve. Eu tenho um solo nela, tem um solo nela. Eu tapo também, eu tapo também, eu tapo também. Tá ali sem nada. Eu mato a Cassie. Leona sem flash também. Cassie, 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 Cassie. Tem, tem, tem. Leona sem flash. Os três sem flash. Os dois sem flash. Vamo rapaziada, mata ele. Eu chego nele também. Ah, eu mato. Vamo rapaziada. Vamo rapaziada. Vou aí, tá? Vai, 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 vai. Eu vou esperar ela dar o E. Vou subir mid Gravitar. Só matar, guys, só matar. Tá morta. Cê mata aqui, velho. Tô subindo mid Gravitar. Eu mato, tá? Boa. Tem flash? Eu vou dar B. Deixa a wave assim, tá? Não bate, não bate, não bate. TP top, tá? Cê não vai! 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 Cuidado com quem, filho? Eles podem atravessar. Como é que é esse 2x2 agora, Giga? Tô subindo. Ela tá dando a win, ela ignitou. Acho que o Giga morre esse pá, velho. Caralho, eu tomei muito dano, velho. Suave, gross. A Leona vai chegar antes de mim, tá? Só dá pra ir no Salas aqui, não dá pra ir no Salas? Vou subir, eu vou subir. A Leona vai chegar, tá, guys? Pode ir em pouco, vou ter em pouco. Mata Camille, mata Camille. Vou voltar pro bot. Leona tá aí. Tem um W nela. Tem flash. Ela flashou. Ah, eu queria brigar aqui com eles. Ah, eles vão brigar. Tem o TP em 2 hoje. Vou esperar pra ultar. Tem o TP, tem o TP. Nossa, eu estourei. Tem que TP a mid lá. Ela tem flash ainda. Estou nela? Mas ela morre. Tá bom, tá bom, guys. Era a shutdown. Cuidado, Titus. Acho que tem mais gente aqui. TP. Ela tem cleanse ainda. Eu já TP. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Nossa, Titus. Flash dele. Ah, morto. Eu vou pegar agora e dele. Ele puxa e a gente mata ele aqui, ó. Ele não tem flash, tá? Vocês podem cancelar o E dele com o stun da mão. Isso aí. Ah, eu vou ter que pular nela aqui agora, ó. Vai, vai, vai. Você cancela, Gravy. Vai, mata? Boa. Boa. Gravy. Você não consegue mais responder no crossmap. É tentar esses pick-offs agora. Esse abatezinho aí, pelo menos, para deixar a gente feliz. Tranquilo. O Gravitar é quem pega essa eliminação. Boa movimentação da Red. Consegue um bom pick-off. Não tem cleanse. Oh, oh, oh. Ela tem em cronômetro, tá? Mas é bom. Foda-se, foda-se. Dá pra ir nela? Vem pra baixo aqui, qualquer coisa. Então? Guys, estou um pouco longe. Não tem flash. Não tem flash. Mata-se, mata-se. Vai botando, vai botando. Guys, eu cheguei. Eu tenho tudo pra lutar. Vocês conseguem lutar? Sim, sim, sim. Ah, a Thalia tá sem ult. Acho que é full noise agora mesmo. Oh, esse cara aqui, viado. Calma aí, guys. Ele tá sem glitch. Ele tá sem glitch. Oh, tá maluco, moleque. Me respeita, porra. Tá, vou puxar essa aqui. Oh, vai fazendo o que eu vou... Ah, não. Tem que vir aqui. Eles vão querer fightar. Ah, TP. Eu tenho ult, tá? Oh, Thalia, oh, Thalia, oh, Thalia. O T ela, o T ela. O T ela, o T ela, mata-la. Falta aqui embaixo. Thalia sem flash. Camille, Camille, Camille. Thalia sem flash. Faita pro onde, Faita pro onde. A Thalia tá muito low. Eu vou nela, vou nela. Matei. Ai. Olha o Silas, Silas, Silas. Olha a Kaiça, velho. Olha a Kaiça, eu não tô batendo. A gente não tá batendo, tá? Sem clean, você é Kaiça. Calma, calma, guys. Oh, jogo no slow. Eles podem tentar virar. Matar ela, matar ela, matar ela. Posso ir, tá? Dá pra estourar? Dá pra estourar? Ela tem ponta na sua frente. Ó, aqui atrás. Double TP, double TP. Ó, Camille e Min. Tô no Silas, tô no Silas, Silas. Vou com você aqui, vou com você aqui. Mata o Silas. Eu tô morto, velho. Eu tô morto também, velho. Foi muito forçado na Leona, pô. Ó, aqui é bom, aqui é bom, aqui é bom. Tem todo mundo, tem todo mundo. Mata a Leona. Mata a Leona. Mano, mata o Camille aqui. Olha o Camille aqui. Olha o Camille e Min, velho. Tô morto. Ai, ai. Eu acho que foi game, hein? É game. Tô morto. Oi, velho. Auuuu. 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 Ai, para, cara. Sério, eu tô me entortando. E agora, meu amigo, dentro de Summoner's Rift, é P.C. contra Red. Que ele diz que a Lunga chegou a hora. Tá valendo, Brasil! Eles vão pegar. Ele também pode x a bot, tá ligado assim. Deu dash aqui. Eles tão tradando full. Querem bem low top. Guardar a bucha agora. A gente tem que achar o nosso, tá? Ele gastou algo, não, né? Ele gastou suas haste. Vai ser fight, viado. Fica esperto pra TP aqui. Tô de olho, tô de olho. Para, ele tá aqui, ó. Pincaram. Não vira, não tá não? Dá também. Sim. Deu dash. Sai, deixou aqui. Sai, sai, sai. Tem ward? Não, não tem ward. Não, não tem ward. Eles vão flashar em mim. Flash de todo mundo, eu tô morto. Ai, cara. Tinha ward só aqui. Ainda não era ele. Ele tá meio que sem ult, eu acho. Não, ele tem, ele tem. Tem, eu acho. Vai que eu vou morrer. Ele não tá naquilo, não. Ai, John tá dead. É o Kytos ali, o Eyes. Tem smite vermelho? Flash do Trynda. Oh, grave, grave, grave. Ai, caralho, eu ia descer, mano. Não, eles vão andar pra frente, não. Eles vão andar pra frente, véi. Vão andar? Vão, vão, vão. Eles tão andando pra frente. Vem de hoje, vem de hoje, vem de hoje. Tô indo, tô indo, tô indo. Ah, o Lucien. Ele parou meio E, mas ele morre. Boa, Gui. Agora o Titã morrendo de assim, sozinho? Perigoso. Dizem ultimate da Leona por aqui pra tentar essa pressão. Perseguição veloz pra garantir essa eliminação por aqui. Já cai a primeira a favor da equipe da Red. O Violent vai embora. Enquanto que a pressão da PC ainda vai continuando ao redor do mapa, agora na parte de cima. E eles devem levar essa primeira torre do jogo aos 10 minutos de partida. Aqui, olha os caras, os caras deixando a sua cara. Vai comprar no Brown? Sim. Tem ult em 10 só. 10 low? Eu posso só ir por aqui, Ju. Eu tenho ult em 5. Vou bater BrickBot. Canning tem TP ou Geek? Não, não. Oh, 17 segundos pra mim é ult. O Brown tá só entrando aqui. Oh, mas tem 5 Brick ainda, pô. Tô descendo, ele vai pegar uma no máximo. O cara tá guardando pro Canning ter par. Sim. Oh, o Trane ainda voltou, mas eu consigo pegar essa wave aqui, eu acho, mano. O Trane ainda voltou, pô. Joga com o Info só. Quero tirar essa Lord. Pronto, tá de boa. Pode mid. Pode mid. Mas caiu uma cabeçada, não? Tô subindo, mas eu demoro. Então tô aí. Ai, caralho. Ai, caralho, mano. Muita cara, velho. Tá de boa. O Drake é nosso, não. O Grave tem TP, hein. Tem, tem que ter TP, pô. Dá pra fightar, mano. Eu chego, eu chego. Nossa, foda que vocês seriam. Chega. Ó o Nock, ó o Nock. Nock sem flash. 10 sec pro meu TP, tá? Lá vai neles lá. Ó, tem o Trynda em cima, vai. 10 stun, sem flash o Trynda. Joga pra trás, joga pra trás que eu chego. Joga pra trás que eu chego. Eles estão no Kennen, vocês matam ele. Sem flash o Q. Sem flash o Q. Eu tenho um shield boa ainda. Ó, onde eu tô, onde eu tô, guys? Eles não têm flash. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Eu tô com você, tá com você. Eles tão só vazando, pô. Tá aqui, páreo. Foi na hora que eu dei B. Cê morreu? Morre. Depois de recorrer essa daí, vem pro mid, o Grafter. Flechou. Só não tem flash ult, não? Eu tenho hoje, tenho hoje. Ó. Pega mid, Grafter, pega mid. Mata ele, mata ele. Sem ult, o Kennen pro Dragon, tá? Sem ult, o Kennen pro Dragon. Pô. Pô, Grafter, defende mid. Eu tô com você, eu tô com você, Grafter. Tem ult em 10. Ó, o Kennen em baixo. Ó, o Kennen em baixo. Sai, 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 sai. Onde eu tô, onde eu tô, onde eu tô? Tô parando o Kennen. Parei o Kennen. Eu só morri, eu só morri. Que pariu. Ahn, para ele! Ai, caralho. Que o Tassar pra gente sair. Caralho, viado. É? Outro. Eu tô saindo. Eu saio, eu saio. Ult do Brown. Então... Parei o Noc. Caralho. Tô batendo neles, ó. Tô batendo neles. Mata o Noc? Rigo, tem ult ali atrás. Eu morro, eu morro. Esse cara tem ult ainda. Vai dar IVA só. Eu quero puxar com 1.500, ó, Aegis. Com 1.500. 1.200 pra ser exato. 1.200 pra ser exato. 1.200, ó, Aegis. Ele entrou, ele entrou. Ó, mata o Noc. Ó, ó. Se liga, Aegis. Agora, Aegis, agora. Faita, 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 Faita. Ó, tem o exato pra ele. Parei o Trinda. Ó, mata o Lúcio, mata o Lúcio que entrou, mata o Lúcio que entrou. O teu chute de boa. Ah, deu. Mata ele, mata ele. Sai, 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 sai se você consegue. Já tá estacando, que chamada, hein? Que chamada, hein? Vem agora com Paranoia, vai tentar alguma coisa, garante, garante, garante. Eliminar agora o Mabibi, o Barão é nosso. Já caiu o Geekho por aí e por ali. Mas a extensão pode ser boa agora. Aladora aqui no meio de todo mundo, não tem onde meter no Visite Art. Outra vai se estender, mas a gente vai perdendo os jogadores. Só tem mais dois agora. O Ace vai saindo por ali. O Gravitar vai acabar sendo sacrifical. Deixe a gente ficar com bônus. O Ace tem que garantir pelo menos o bônus dele. Perseguição agora no Visite Art. Vai caindo todo mundo da equipe da Red. Parece que vai ser um Ace, tá lá. Ace garantido. A gente faz um belo Barão, mas depois Milon deu um. Pega a T2, pega a T2, pega a T2. Tá sem eu, tá ligado? É risk, mano, é risk. Eu tenho os Onions. Sem o Tio Trynda já. Bato o Trynda, bato o Trynda, bato o Trynda. Eu vou ter o Titanele. Ai, ele ficou muito low, mano. Que pariu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí